Ah, espero que a Bernadette venha. Tinha terminado com ela, mas minha cabeça estava doida. Mas agora vamos ver o que vai dar. Oi, Robson. E aí, você me chamou e o que você quer comigo? Saiba que estou no meu horário de trabalho, então não posso demorar. O que você quer? E também você, com aqueles filmes todos, eu perdi a cabeça. Mas quero dizer que eu te amo e quero voltar. Você aceita? Eu prometo que nunca mais vou errar. Bem, Robson, eu aceito sim, porque eu também te amo. Começava sofrendo muito, mas saiba que o próximo erro que acontecer vai me fumar de olho na sua cara, tá entendendo? E, bem, quer hoje sair comigo? Bem, agora eu tenho que ir, né? Está bem, Bernadette. Eu aceito hoje sair com você. Lá para umas três horas da tarde, a gente sai. Não quero ocupar mais seu tempo. Você está em horário de trabalho e eu também. Então, beijo. E qualquer coisa me liga. Te amo muito. Tchau. 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 Obrigado.